Oi, tudo bem? Com você? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal de notícias de filmes e séries. Seja bem-vindo ao meu canal. Oito mulheres e um segredo. Esse filme é um filme de ação, comédia, filme policial, suspense. A trama segue um grupo de mulheres que parelham roubar ou metem gala em Nova Iorque, na cidade de Nova Iorque. No elemento desse filme tem várias atrizes famosas, Sandra Bullock, tem até uma cantora, a cantora Rihanna. Sandra Bullock, conhecido por vários filmes, bissempatia e muitos ótimos filmes, Sandra Bullock. O filme tem um alçamento de 70 milhões, gastou para fazer o filme de 70 milhões e o filme arrecadou 297 milhões. Oito mulheres e um segredo. O original do filme em inglês é Oceans Age, o nome original em inglês. Esse filme é um dos Estados Unidos, é um filme de 2018. O filme no site de aprovação ao Automatório, o filme tem 69%. O filme é ambientado em Nova Iorque. O filme foi lançado no Brasil dia 7 de junho de 2018 no Brasil. Se você gostou, inscreva no canal, se é um canal de notícias. Comente aí o que você achou do filme. Se você gostou, comente se você gostou da notícia. Tê-lhe fã. Se inscreva no canal para ter mais notícias. Tchau! 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 Obrigado.